Alexandre XRE 300 e mais um dia com a fã 160 show de bola meu velho aqui quando você coloca ela no cavalete no ela fica piscando aqui quando você abruma depois de um tempo ela para pronto então tempinho aqui aqui é a teórica cidade da copa São Lourenço da Mata Pernambuco pronto parou de piscar aqui ó tem um pontinho ainda quinhentos e setenta e sete ponto nove quilômetros não seca não é deixar o link do canal do meu irmão aqui André Explorer o dono da moto show de bola meu velho peguei essa moto aí com tanque cheio agora sim eu acho que tá rodando muito assim porque ela abasteceu acima do normal Cash Box aí é por isso que tá andando tanto assim eu acho a minha opinião porque ele tem aquela redinha né ela tem feito um copo e embaixo uma redinha o limite é ali na redinha mas só que ele encheu acima do copo que é um como é que chama um cilindro onde o bombeiro encosta a a pistola de 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 encher né combustível ele encheu até ali até em cima daquele cilindro ou seja até quase a boca né até quase a boca do tanque aí por isso que tá rodando tanto assim se tivesse enchido até ali a sua redinha eu acho que já tinha já tinha entrado na reserva mas de qualquer forma tá valendo então o o o o O fabricante indica Para você não encher até a boca Para evitar vazamento Porque quando a moto está em funcionamento A gasolina aquece Devido ao motor Jogar calor para o tanque O sol também Aí existe a expansão A expansão do combustível Aí pode vazar Aí para saber quanto usou de combustível Vou ter que abastecer do mesmo jeito Agora sim Lembrando que aqui não dá Só gasolina Normalmente Meu irmão Normalmente não Ele sempre faz Ele deixa entrar na reserva Aí coloca 15 reais de álcool Aí vai variar Quanto entra de álcool Depende do preço E o restante de gasolina Ele poderia ter verificado As primeiras vezes que abasteceu Quantos litros esses 15 reais dava E sempre manter essa quantidade de litros É uma dica aí Por que ele faz isso? Porque ele disse que quando abastecia só com gasolina A moto bate pino Quando você sai no sinal E quando sobe ladeira Bate pino é pré-ignição Ou seja É uma moto flex Ela tem uma taxa de compressão alta Uma taxa de compressão alta para gasolina E baixa para álcool É um meio termo ali Aí na gasolina acaba Detonando Aí com essa mistura que ele faz Ele evita Evita que a moto fique detonando Batendo pino Abrei espaço para o motoqueiro aqui passar Só passa na mesma faixa É... sei não Bom Eu percebi que a espuminha do microfone Melhorou Mas não resolveu Aí vamos esperar aí Chegar o... Acho que o nome é Dead Cat É uma... Não é uma espuma É no mesmo formato Só que com os pelinhos Parece super ligado Por isso que chama Dead Cat Estamos aqui no estado de Pernambuco Na rodovia BR 408 Você sabia que uma BR que começa com o número 4 É uma rodovia que liga duas rodovias transversais E rodovias transversais Elas não ligam o litoral brasileiro No caso aqui O litoral brasileiro Para o interior do estado Ou do país No caso aqui A BR 232 Liga o litoral Não bem o mar Mas aqui Já o botão dos Guararapes Até pertinho ali de Deixa eu me lembrar De... É lá na Paraíba Campina Grande Chega bem perto de Campina Grande E lá em Campina Grande Onde ele chega lá Onde termina É a BR 230 Ou seja Ela liga a BR 230 No caso a BR 232 A BR 230 A BR 230 Todas as duas são transversais E essa 408 liga uma a outra É por isso que começa com o número 4 São detalhes aí do... Sistema de rodovias brasileiro Cucado com estrechas Cuidado com o número 3 Muitas transferências Te quais размерados Olha as uma Cátero 7 Cátero 8 Cátero 8 Es Eu acredito que quando eu voltar do trabalho, talvez já comece aqui a piscar a reserva Não tá danado não, velho, esse negócio não seca não, né? Agora eu espero que esse 1.2 esteja bem calibrado, né? Porque senão o arriscado fica na rua, pano e seca Aí dá errado Vamos dar um salve aí pro Ricardo, lá de BH O Ricardo tem uma Tornado, né? Acho que é a... A melhor Tornado lá de BH, deve ser a dele A meia está bem equipada, bem cuidada Salve aí, Ricardo O Ricardo está sempre presente aí no canal Show de bola, meu velho E aqui é a BR-232 Agradecer aí você por participar do canal, assistir o vídeo Se inscreva, deixa o joinha E compartilhe o vídeo com os amigos Valeu, muito obrigado, até o próximo vídeo Show de bola, meu velho E aí E aí E aí E aí E aí